Na placa Brancelha, escanteio, vem pra bola coronado, escanteio pro time do Corinthians bater, Romero abre pra ir pra entrada da grande área, coronado vem, toca curtinho pra Romero, Romero domina pro time do Corinthians, deva jogar na frente no gama de ataque pra Hugo Limpô, puxo, perda e esquerda cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Estreio em guardo! Kaká! Gol! Da virada do time, um Kaká! Kaká, 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 como ele gosta de fazer gol! Acobrou o seu levantamento, vem pelo setor de esquerda, o cruzamento vem perfeito na medida pra ele! Na medida pra ele, ele subiu de cabeça na frente da zaga e meteu no fundo da rede! Kaká, Kaká, Kaká! Gol, emoção maior do futebol, nessa emoção Kaká que você proporciona ao fiel torcida corintiana! Kaká para o Timão! Na marca de 16 minutos, o Timão na roda do segundo tempo de jogo, dois Corinthians, um pro time do Criciúma!